Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou te dar o 7.7 da endometriose. Sabe o que é? 7 dicas que você não pode fazer e 7 dicas que vão te ajudar na endometriose. Bora lá ver! Dicas do que você não pode fazer. Alimentos processados, carnes vermelhas, açúcar. Sedentarismo, tabagismo, sono inadequado e estresse. Agora as dicas do que você deve fazer. Dieta anti-inflamatória, cuidado do seu intestino, exercício físico, fisioterapia, acupuntura, gerenciamento do estresse e sono adequado. Meninas, esse é o 7.7 da endometriose. Um beijo e até mais! Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva e assim você vai receber atualizações, todos os vídeos novinhos pra você.